Então hoje o Kleber vai tirar a barba? Graças a Deus, colocou o telhado. Vamos tirar essa barba então, Bilad. Barbinha de meses, hein? Graças a Deus, vai embora essa barbinha. Ela tinha um bom motivo pra estar aí. Pode ficar assim? Comer do cabelinho da barba, isso é bom. Hum, obrigada de macho. Cada vez mais parecido com o Bilad, hein? Do que nunca, né? Tchau, pentelhada! Uhul! Uma lágrima caiu agora. Falta a luz agora, tá me ralhando. Vai com a gilete, com a tesoura, mano. Bora tirar essa barba. Demora tanto pra crescer, né? Quantos meses, pai? Uns 10 meses. Nessa! Ela tá bem enroladinha, mano. Ela tá comprida, ó. Você vê? Que chique, pai. Descobriu outra palavra chique. Cabelos pubianos. Deixa eu deixar assim agora? Só um caminhar aqui. Não, botou telhado e tira tudo. Essa é a sensação, Beti? Qual a sensação? Pronto.